Festa do Pescador 2013 Festa do Pescador 2013 Festa do Pescador 14 O Estado reunia a imprensa do litoral, trazendo alguns nomes da comunicação e de grandes veículos de comunicação do Estado para fazer uma integração, principalmente uma integração com os veículos do litoral e falar um pouco dessa nova fase da comunicação que nós estamos vivenciando com grandes manifestações e é um bom momento para a gente falar da festa do pescador e também de toda a realidade da comunicação e do que o público espera de nós comunicadores. Mano Levis, eu apresentava aqui há pouco tempo, falava a respeito do pessoal que estava chegando aqui. Os companheiros de imprensa que fazem parte da Prefeitura Municipal. Nós estamos com um grupo aqui da assessoria de comunicação social, fazendo todos os registros da festa, desde a abertura dos portões hoje, que foi o primeiro dia da nossa festa dos pescadores. Estaremos até o dia 4 fazendo a cobertura de todos os eventos, várias atividades, uma programação muito extensa muitos eventos, 58 shows. É uma grande oportunidade de reunir os nossos veranistas na baixa temporada e gerar, como a nossa principal meta, gerar renda para o município. Tenho certeza que teremos um grande evento. O tempo está melhorando, passou já esse frio. Teremos agora no fim de semana um aumento da temperatura e grandes atrações, campeonatos de pesca na beira-mar, parque de brinquedos infláveis, grandes shows no palco principal, voos de helicóptero. Isso é uma loucura isso aí, né? É, podemos... Está pronto para viajar ou não? É, vamos ver a festa do pescador do céu. Está certo. Grande Mano Leviso aqui com a gente. Vamos aproveitar a oportunidade então aqui, até para a gente depois não ter que voltar e fazer aquela coisa toda de vai e vem aqui. Vamos trazer o Mairon aqui, quem sabe faz ao vivo. Pode passar aqui na frente da câmera mesmo, Mairon, né? Quem sabe faz ao vivo aquela velha história, né? E a gente aqui está, logicamente, nessa sala bem legal aqui, uma sala muito bonita, preparada aqui especialmente para vocês, para os companheiros de imprensa que aqui estão, e o Mairon, que além dessa atividade toda ligada à administração municipal de Arroio do Sal, praticamente todas as administrações do litoral respondendo também por importantes veículos de comunicação ligados à RBS. É isso, Mairon? Perfeito. Ficamos felizes de estarmos mais uma vez presentes, né? Esse ano até nós estamos estendendo as nossas atividades, não somente na área de comunicação, qualquer tipo de trabalho junto à Zero Hora e à Atlântida, mas também nós estaremos presentes nesses nove dias de evento da Festa do Pescador, com o grupo RBS aqui, que nós pertencemos à Casa Litoral 121, estaremos presentes, fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho junto ao litoral e principalmente ao Arroio do Sal, né? É importante esquentar, não é? As vendas que eu digo, trazer as pessoas para cá, para conhecer um pouco mais quem não conhece ainda o Arroio do Sal e os demais municípios da região, porque não é apenas o Arroio do Sal, o pessoal muitas vezes vão ficar em hotéis aqui do ladinho, no município de Torres, Capão da Canoa, etc. Isso é muito bom e, claro, você como companheiro de imprensa sabe muito bem a importância de tudo isso, né, Mayro? É, acreditamos que nos últimos quatro anos o litoral todo vem trabalhando de forma assídua para desenvolver bem mais a baixa temporada do que o verão. O verão se trabalha automático, né? E graças a todo esse trabalho da parte de turismo e imprensa, vem sendo fomentado cada vez mais as atividades extra-verão, né, que seria a baixa temporada. Acredito, vou falar sobre a Festa do Pescador, hoje eu creio muito que a Festa do Pescador é uma das principais festas do litoral norte do Rio Grande do Sul. Minhas desculpas à Tramandaí, mas ainda acredito que é a melhor festa da Festa do Peixe pela estrutura, pelo trabalho que é feito, a comunicação, o trabalho que é desenvolvido, os grandes shows são realizados e cada ano a estrutura fica melhor. Sempre falamos que o crescimento é sempre um problema porque tu nunca pode descer. E cada ano ela não estagna, ela sempre vai aumentando, prova disso que o Mano falou e o próprio Marlon que está junto aqui, que é responsável de toda a identidade visual, ele cada ano tem um crescimento melhor, mostrando o fortalecimento dessa grande festa aqui de Arroio de Sal, que é a Festa do Pescador. Tá certo, parabéns a você mais uma vez, sucesso nessa empreitada aí. Parabéns a Festa do Pescador, parabéns a você por esse trabalho dessa televisão 100% que a gente assiste e parabéns a esses meus dois parceiros. O caderno da Zero Hora está saindo amanhã, quentinho, cobrindo Porto Alegre, Serra Gaúcha, todo o litoral e uma quantidade extra para divulgação. Nada saiu se não fosse o trabalho do Mano, o trabalho do Marlon e o trabalho do Luiz Viana, que são os fotógrafos, o pessoal que cuida da publicidade, que nos deu todo esse material mastigado para a gente montar e sair um belo trabalho amanhã via Zero Hora. Que maravilha, a gente volta em seguidinha com muito mais informações, muito mais Festa do Pescador. A TV Serra Mar faz esse trabalho maravilhoso em nome da Prefeitura Municipal de Arroio do Sal, assessoria de comunicação social. Queremos agradecer a todos vocês, lembrando sempre a movimentação, e nós estamos aí, você está acompanhando aí a nossa TV, do ladinho, do ladinho esquerdo aqui do vídeo, não é? Esse outro vídeo, é o vídeo, o vídeo maravilhoso, as imagens aqui. E do lado esquerdo do seu vídeo, você está acompanhando também aí, toda, estará acompanhando toda a programação que nós temos para você. Com as imagens do nosso Dissou, a gente volta em seguidinha.